9 is is my shit, 9 is is my shit, 9 is is my shit Yo, letras ainda interessam, decadianta se já não interessam Certo ou errado se as mais massa ainda expressam o que sinto Confessam não minto e ajudam a embelezar os quadros que por insistência eu pinto Reafirmo rimas sobre beats que harmonioso poeticamente Refletem melodicamente aquilo que paira na alma e mente Subconsciente, subitamente, subtraindo da mente e coração Ainda sinto a mesma sensação, brilhantismo e emoção Na mística, realística, a abordagem, storytelling, skills ou até mesmo ficção Tudo na mesma facção, tão como na fase inicial Mas essa geração subjuga pela tendência à prisão A essência, mas eu compreendo, pois, o superficial, mais banal Paira na alma do seguidista, modista e nunca no verdadeiro artista Yo, ha, 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 ha E eles insistem dizendo, apressa o teu tempo, não te prendas no tempo Aproveita o tempo, mas a pressa do vosso tempo é o maior motivador Do extermínio de muito talento, letras simétricas, com estéticas, poéticas, sem estéticas E então, qual é a verdadeira intenção? Sem o liricismo que eu trago em exposição, rejeita a banalização da suposição Sem posição, supondo a sensação de sentimento e alma Quando na verdade sequer possuem esta sensação, ou fazem-no de alma e coração Decadeanta tanta perspicácia e eficácia e conhecimento Para o fortalecimento e enriquecimento do liricismo Quando crítico, sem conhecimento, conteste crítica, essa shit E o seu foco é a letra banal que se torna o hit Quanto a mim, críticas não me afetam pós Não passam de meras opiniões Em situações, muitas delas se refletem nas vossas desilusões e frustrações De adianta, por isso, permaneço cá com os meus Pós das mesmas, posições com letras e exposições Pós as mesmas ainda interessam Pós as mesmas ainda interessam Motherfuckers Nine is still my shit Pós as mesmas, posições com letraswhich Dames Pós as mesmas ainda interessam Navidad Váhos Váhos Música Música Em